Vem de Marcel, Vem de Marcel, Paraná É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela, pra manter uma relação Hoje nós vem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Vem de Marcel, Vem de Marcel, Paraná É que eu me joguei pro Mandela É, parado no bailão É, parado no bailão É, parado no bailão É, parado no bailão Vem de Marcel, Vem de Marcel, Vem de Marcel, Vem de Marcel, Paraná